Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra poder viver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender É o amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim, faz eu pensar em você e esquecer de mim Faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor, que veio com um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é o meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra poder viver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender É o amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim, faz eu pensar em você e esquecer de mim Faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor, que veio com um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Fez eu entender que a vida é nada sem você Se você virar feliz Se você virar feliz O que é isso?